Então avistei mulheres, incontáveis, com tambores e trombetas, lenços e pinturas ritualísticas nos corpos. Elas emitiam gritos harmônicos, seguravam pergaminhos com escritas a mim desconhecidas, carregavam crianças, lutavam por uma, por duas e por todas, amavam umas às outras, usavam vestidos ou calças largas, ocupavam as mesmas rotas invadidas pelos animais de locomoção feitos de ferro. Elas marchavam sob o sol, naquela procissão, por aquelas que se beijaram como em um estrondo, como em um motim, na brevidade dos passos de quem beija e ainda assim consegue caminhar, de quem, embora de olhos fechados, tem o centro de direção mais aguçado. Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje a gente vai conversar sobre Elas marchavam sob o sol, da Cristina Judar, publicado no Brasil pela editora dublinense. Esse foi o nosso livro de agosto, do Clube Duble. A Cristina Judar foi líder por mim no passado. Eu li o primeiro romance dela, o 8 do 7, que eu já resenhei aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês. Eu me apaixonei loucamente pela escrita da Judar. E eu acho que o Elas marchavam sob o sol é um herdeiro dessa escrita da autora, no sentido de que ela mantém um projeto literário. É possível ver diversas conexões, ainda que elas se apresentem em um novo enredo. Por que eu digo isso? No 8 do 7, a gente tem a apresentação de uma história de um casal, em que a gente tem a narrativa de uma mulher, depois de outra, depois do seu querubim, que as fez se apaixonar, e depois da cidade de Roma. A gente tem essa escrita fragmentada em quatro partes, a gente tem esses múltiplos narradores, e aqui isso acontece também, mas de uma forma diferente. A gente vai acompanhar duas garotas, a Joa e a Ana. As duas vão fazer 18 anos, e a gente acompanha os 12 meses que precedem, então, o aniversário delas, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês um pouquinho dessa edição linda, feita pela Luísa Zardo, porque eu acho que as partes internas do livro também estão muito bem cuidadas e vale a pena mostrar pra vocês, enquanto eu falo. Então, assim, a princípio, a gente tem a divisão do livro em 12 meses, e conforme a gente vai passando esses 12 meses, a gente vai tendo entradas de diário, falas entremeadas, assim. Então, por exemplo, em janeiro, e aí começa com um texto corrido. Em outros, tem entradas de diários. Tem um que é contado as histórias por horários do dia. Então, tem diversas apresentações desses textos. E, na verdade, esses textos, eles não são fragmentados como o anterior por personagem em blocos. A cada mês, diversos personagens têm a sua voz. A gente tem, claramente, a Ana e a Jo em todos eles, mas os personagens que os rodeiam também recebem um espacinho de fala de acordo com a necessidade do enredo. E, em todos os meses, existem algum tipo de referência, algum tipo de declaração, uma carta, um testemunho de uma mulher que viveu durante a ditadura militar. Então, é bastante interessante como a gente tem uma história aqui que ela acontece nesse caleidoscópio. E nisso eu acho que essa capa traz muito do livro, né? Mostrar essas diversas facetas do que é uma emancipação feminina, do que é uma luta das mulheres. A gente tem aqui, claramente, também uma divisão de a Ana, que é uma personagem que está muito mais relacionada a essa emancipação diante da sociedade, os problemas com o corpo, os problemas do ser mulher perante o mundo, os problemas do capitalismo. Enquanto a Joan, ela já está num outro mundo, muito mais místico, com outros problemas. Ela tem essa questão da ancestralidade feminina e das responsabilidades que recaem sobre ela em razão do que fazem as mulheres na sua família, qual é a situação delas perante a sua cidade e o confronto que elas têm com alguns poderosos. Mas tudo isso é dado pra gente muito aos poucos. A gente vai recebendo informações e a gente, como leitor, tem que ter essa leitura ativa, né? Mais do que nunca, porque eu acho que a gente sempre tem que ter. Mas no sentido de conseguir juntar esses fragmentos e conseguir dar entendimentos e compreensões maiores pra elas de uma forma conjunta. De forma nenhuma, esse livro é um livro simples. Ele sequer é um livro fácil de explicar sobre o que ele trata. Talvez eu tenha falado, falado e falado aqui e vocês ainda estejam olhando pra mim com uma canela de tudo bem, mas o que é que realmente esse livro fala? Então é muito interessante porque ele, de alguma forma, ele abrange pra poder fechar esse escopo, né? Então a gente vai ter esses momentos de uma iniciação mágica da Joan, ao mesmo tempo que a gente tem uma relação da Ana com a ciência em alguns momentos ali. Tem uns momentos meio interessantes em que a Cristina Judari, ela vai especular um pouquinho, né? Dentro dos seus narradores, como por exemplo, tem um momento em que ela vai narrar a partir de um feto e ela vai falar da relação familiar que esse feto acredita ter. É bem interessante os experimentos que a Cristina faz aqui. Eu, pessoalmente, acho que esse livro é um bom livro, mas ele não chegou nem aos pés pra mim do oito do sete. Eu acho que o nível de fragmentação ao qual ele chegou faz com que os momentos de conexão sejam rápidos demais, sejam muito fugazes. Então tinha momentos que eu achava brilhantes, assim, logo em seguida eu era jogada pra outra coisa e eu não tinha muito tempo de trabalhar com aquelas emoções ou mesmo com aquela conexão que eu tinha acabado de estabelecer. Eu acabei lendo esse livro em um único dia. Primeiro assim, ele é curtinho. Segundo, ele tem bastante dessas... Como ele é fragmentado, né? Tem bastante mudança de capítulo, tem bastante fragmentação interna. Isso faz com que menos do texto ocupe o livro em si. E também porque ele tem uma dinâmica muito gostosa de ler. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo e você não percebe. Eu não peguei ele no final de semana. Eu não peguei ele pra terminar as preces. Eu peguei ele um pouco antes, acho que três, quatro dias antes. Falei, ah, vai dar tempo de ler. Deitei, fui lendo e terminei ele no mesmo dia, apesar de ter terminado tarde, né? Aquela coisa de não conseguir parar de ler e ler até tarde. Então, tem alguns momentos aqui, por exemplo, muito interessantes, em que uma das mulheres que vai fazer esse relato sobre a ditadura, ela vai falar, ela vai de alguma forma ser agradecida pela tortura que ela sofreu. E aí, isso é bastante controverso. Assim, você lê e você fica meio chocado. E aí, ao mesmo tempo, tá tão bem inserido num contexto aqui dessas mulheres, dessa questão da emancipação, que eu não consegui, não passou pela minha cabeça, de alguma forma, que essa mulher estivesse enlouquecida ou algo do tipo, assim, né? É uma maneira muito incomum de olhar pras coisas, uma maneira que, de alguma forma, causa revolta, mas eu achei interessante que ela estivesse presente aqui, porque é importante também romper com essas narrativas únicas, né? Mostrar que existe alguma pluralidade, pra bem ou pra mal, porque senão a gente tem algumas certezas, e não só a certeza do que é certo ou errado, mas a gente cria certeza sobre o que todos pensam, né? A gente passa anos achando que todos que viveram a ditadura militar conseguiam compreender o problema que ela carregava. E aí, a gente percebe hoje em dia que não. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois, o 7 de setembro, com todo o caos que aconteceu nas manifestações em São Paulo e em Brasília. Então, a gente precisa um pouco quebrar essas noções de unanimidade em cima das narrativas desses momentos históricos. E esse trecho, assim, eu fico impressionada em como ele fez disso muito bem, sabe? Ele mexeu com a minha cabeça no sentido de me aguçar a curiosidade pra essas interpretações, ainda que absurdas, a meu ver, completamente opostas do que eu acredito, sobre esses momentos, né? Porque com certeza existem mais como essa, assim. Existem declarações reais sobre isso. As pessoas não veem essas experiências de uma forma única. E nem a gente deveria acreditar que elas veem. Enfim. Elas marchavam sobre o sol, é esse calidoscópio todo, é essa loucura toda, toda essa fragmentação. A gente teve o prazer de contar com a Cris no nosso clube duble. Ela foi super querida, respondeu muitas dúvidas. O pessoal, de modo geral, curtiu bastante esse livro. E teve uma galera que falou assim, gente, eu não sei se eu gostei, no sentido de que, tipo, é tão diferente, que eu não consigo colocar um julgamento de gosto em cima ainda, sabe? Preciso assentar as ideias. E eu acho que a literatura, se ela começa assim, ela já é muito boa, sabe? Porque eu acho que existe um fator da provocação na literatura, do qual eu não consigo abrir mão. E eu acho muito gostoso ver as outras pessoas experimentando isso. fiquei muito feliz, inclusive, com os feedbacks da galera, falando assim, ah, nossa, se você não fosse o clube, eu não teria experimentado, né? Não teria lido a Cristina Judar. E eu fiquei bastante feliz, porque é uma autora que eu gosto bastante, e tô louca pra ler os contos agora, né? Que é o que eu ainda não li, e os quadrinhos escritos por ela. Queria também lembrar vocês que o Clube Dubli acontece toda a penúltima sexta-feira do mês, então, agora em setembro acontece no dia 17, em outubro eu não me lembro o dia, mas é a penúltima sexta-feira sempre, às sete horas em ponto. Em setembro vai ser do livro Preço de Noiva, da Buxia Mexeta, e em outubro vai ser do livro A Casa da Rua Mango, que eu já li e fiz uma live gigante, maravilhosa aqui, com os meus amigos Milka e Rafa, então, dei uma olhadinha lá, a gente sempre vota o livro de dois meses à frente, então, quando tiver o encontro da Buxia, a gente vai votar o livro de novembro, e assim por diante, e caso vocês queiram participar, tem um cupom de desconto no site da Dublinense de 20%, pra todos que participarem, é CLUBDUBLI o cupom, e você pode usar, na verdade, pra compras em qualquer livro que não esteja já com promoção no site da editora. Então, aproveitem, comprem, participem, é sempre muito gostoso, a gente fica até altas horas conversando, a gente fala do livro, e depois a gente fala de várias outras coisas, e é sempre um grupo muito querido que tá por lá, um beijo pro pessoal que participa constantemente, ou já participou do CLUBDUBLI, e um beijo também pra quem vai participar. Estão todos convidados. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, dê uma chance pro outro videozinho também, que eu sempre seleciono pra vocês aqui no final, não esqueçam de deixar seu like, porque isso ajuda muito na divulgação aqui da plataforma, e me contem qual foi o último livro que vocês leram e que deixaram vocês muito confusos, sobre como explicar eles pros seus amigos aqui nos comentários. É isso, pessoal, um beijo, e até a próxima.